Shalom! Bem-vindo a mais um vídeo deste canal. E hoje o nosso tema é o segredo da intimidade com Deus. E quando eu falo de intimidade com Deus, eu poderia me inspirar em vários homens e mulheres da palavra, mas eu escolhi uma pessoa, uma pessoa que Deus diz que amava o coração dessa pessoa, ela tinha um coração segundo o coração de Deus. Quem é Davi? Sim! E você que já me segue há algum tempo sabe o quanto eu admiro este homem, não porque ele fosse perfeito, mas pela intensidade da vida dele com Deus, porque ele era um adorador extravagante, um amor extravagante. Mas qual é o segredo da intimidade de Davi com Deus? Vamos ver passo a passo. O primeiro segredo de Davi era preservar um coração puro, um coração como um coração de criança. Jesus disse isso pra gente. Ele disse que nós deveríamos ser como crianças. Se nós fôssemos como crianças, nós então entraríamos no reino dos céus. O que é ser como criança? Ser como criança é ser puro, é ser sincero, é não ter vergonha. A criança não tem vergonha de beijar, de abraçar o pai e a mãe. A criança não tem vergonha de expressar suas emoções. E ela confia de forma absoluta. Ela tem certeza que o seu pai e a sua mãe, eles são como heróis. E é isso que Deus deseja de nós. Confiança, facilidade pra perdoar. A criança em cinco minutos, ela esquece as ofensas, logo tá fazendo, logo tá ficando de bem com seus amiguinhos. Eu sou do tempo em que quando nós ficávamos de mal do amiguinho, a gente dava o dedão. Assim, fazia o dedão. E quando a gente ficava de bem, a gente fazia assim, segurava um no dedo do outro. A gente ficava de bem. Então, assim é com aquele que tem intimidade com Deus. É como criança, tem facilidade pra perdoar, não fica amarrado na mágoa. E uma criança, ela é muito sincera. Quando você olha pra vida de Davi, você vê que ele não tinha vergonha de pular, de dançar, na presença de Deus. Ele não tinha vergonha de adorar a Deus. Ele adorava a Deus em todo o tempo, enquanto ele era pastor, no palácio de Saúl. Ele adorava a Deus lá no meio do deserto. É como criança, um coração puro e intenso. Completamente intenso. E eu quero dizer, então, a espontaneidade também faz parte do coração de criança. E eu quero te dizer que outra coisa que agradava, eu ainda tô no item 1 do caminho da intimidade. Outra coisa que agradava muito a Deus na vida de Davi, que estava nessa trajetória de intimidade com Deus, era a sua obediência. Ele era obediente ao pai, ao pai aqui da terra, Gessé. Ele era obediente ao seu líder, Samuel. Ele era obediente até a Saúl. Ele era obediente a Deus. Então, ele reconhecia os seus erros. Ele tinha facilidade para reconhecer os erros. Quando Deus o corrigia, sempre ele voltava para o lugar certo. Por isso que ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus não é ter uma vida sem erros, mas ter um coração disposto a ser confrontado pelo Senhor e voltar ao primeiro amor e voltar ao caminho da santidade. Agora, o segundo passo para a intimidade e que eu anotei aqui para você, o primeiro é o seu coração, como eu falei. Coração como de criança e um coração obediente. O segundo é uma confiança em Deus e não em si mesmo. Porque se você confia em Deus e não nos seus recursos, você vai sempre buscar a intimidade de Deus. Vamos ler o que Davi, ele fala a este respeito? Está escrito no Salmo 34 o seguinte, ele diz, Busquei o Senhor e ele me acolheu, no versículo 4, E livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado, é quem nele se refugia. Então, olha o que Davi está mostrando aqui. A confiança de Davi não era os seus músculos, não era a sua altura, mesmo porque ele não tinha. Por isso que ele teve coragem de ir até Golias. Porque a confiança dele não estava justamente nos seus músculos, nem na sua altura, nem na sua habilidade, com as armas que ele tinha habilidade. Não, ele confiava na presença de Deus. Ele confiava neste Deus que o ajuda, que manda ajuda celestial, que manda anjo, que ajuda na sua fraqueza. Então, esse é o segredo da intimidade com Deus. Ao invés de eu ficar aborrecido no dia em que as coisas não vão bem, eu vou para o caminho da intimidade. O caminho da intimidade, as aves de rapina, está escrito em Jó capítulo 28, as aves de rapina não conhecem. Sabe por quê? Este é um texto em que fala que aves de rapina está comparando com as trevas. As trevas não esperam que você, que tem intimidade com Deus, reaja e continue confiando em Deus, e continue orando no dia mau. Por isso que ele não consegue te enxergar quando você trilha por este caminho da intimidade. Ele não consegue te tocar, ele não consegue te enxergar, porque este é um segredo entre você e Deus. E Deus, lá no esconderijo, ele te fortalece, você se torna arma secreta de Deus, porque você é íntimo de Deus. Jesus, ele tinha um círculo de amigos íntimos. Ele tinha doze discípulos, mas ele tinha Pedro, Tiago e João, que eram mais íntimos do que os doze. No meio dos doze, esses três se destacavam na intimidade. Mas eles eram os prediletos, ou eram eles que se aproximavam mais de Jesus? Procure quantas vezes tem registrado algum episódio entre Jesus e Pedro. Muitos. Por quê? Porque Pedro falava, Pedro estava perto, Pedro se expressava o tempo todo. E João? João estava grudado. João, até o último segundo, ele estava ali deitado no peito de Jesus, no cenáculo, ele estava ao pé da cruz. Logo que Maria Madalena chegou, ele correu para o túmulo para ver Jesus ressurreto e você vê que ele sempre se antecipa aos outros. Por quê? Porque ele escolheu o caminho da intimidade. Nós estamos falando, eu fui para os discípulos só para dar mais um exemplo para você. Mas nós estamos aqui falando sobre Davi e a intimidade de Davi com o Senhor. Então, o número um é o seu coração, número dois é a confiança em Deus e não nos seus próprios recursos ou e não nele mesmo. Por isso que ele não ficava abalado. Ele sabia que ele não tinha força o tempo todo. Ele sabia dos seus limites, mas ele tinha confiança absoluta na força de Deus. Terceiro item para o caminho da intimidade. Davi, eu quero que você abra, lógico, 1 Samuel 17, Davi, ele amava Deus de tal forma. Porque quando nós encontramos Davi enfrentando Golias, o que nós vemos? Que Golias ele falou contra Deus, mas Golias também amaldiçoou Davi. Olha o que ele, no versículo, em 1 Samuel 17, no versículo 43, o que está escrito. O Filisteu disse a Davi, será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o Filisteu amaldiçoou Davi. Vamos ver qual é a reação de Davi? Porque Davi podia ter tomado aquilo como uma ofensa pessoal e começar a gastar energia e a discutir com Golias, falando, não, olha, você sabe quem eu sou e começar a discutir porque é amor próprio. Mas Davi amava Deus acima de tudo, completamente. Davi, o segredo da intimidade é buscar a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha o que Davi, ele respondeu. Ele disse o seguinte, no versículo 44, E disse mais a Davi, vem aqui que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Mas Davi respondeu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou, hoje mesmo o Senhor entregará você nas suas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial, dos filisteus, As aves dos céus e das feras da terra, e toda terra saberá que há Deus em Israel. O que ele está falando? E toda terra saberá que há um Davi poderoso, forte e imbatível? Não, ele deu toda a honra, toda a glória a Deus. Ele não ficou ofendido pessoalmente. Ele se aborreceu pelo que Golias estava falando de Deus. E ele disse, olha, é Deus que vai fazer este grande, vai produzir este grande livramento. E todos saberão que o Senhor é Deus. Então, o amor, o amor de Davi, esse é o segredo da intimidade. É um amor em que você zela por tudo que está relacionado a Deus. Você zela pela palavra de Deus. Você zela, você tem um zelo para com a casa de Deus. O zelo com a casa de Deus é nos mínimos detalhes. Quando você vê um papel na igreja, no chão, você pega e você não fica tomando aquilo. Ah, vamos falar que eu sou bobo porque um jogou no chão e eu pego. Eu vou deixar aqui também, porque não fui eu que joguei. Não, o zelo pela casa de Deus deve consumir o seu coração. E eu garanto para você que Deus vai olhar quando você se abaixar e pegar esse papel. Porque você está fazendo isso por amor a Deus. Você está fazendo isso. É nos mínimos detalhes. Em coisas insignificantes que você mostra que você é íntimo de Deus. E a intimidade, ela produz, ela é recíproca. Porque Deus, ele revela os seus segredos para os seus íntimos. Deus falou sobre Abraão e ele falou sobre outros amigos dele. Ele disse, eu não vou ocultar nada dos meus amigos. Eu não vou ocultar nada de Abraão. Deus conta segredos para os íntimos. Mas e aí você fala, mas é ele que escolhe aqueles que ele quer ter como íntimo? Não, são pessoas que respondem a esse convite para a intimidade. Esse convite para a intimidade é para todos. Talvez você esteja deixando Deus na sala de espera do teu coração. E ele está falando como em Cantares. Em Cantares a noiva diz, eu te levo. Eu estou te levando para o quarto, para a intimidade. Então Deus está querendo entrar no mais profundo do teu coração. Não na sala de visita, onde você deixa, fala, não Deus, até aqui tudo bem, mas daqui para frente não. Não, deixa Deus entrar e ocupar todos os espaços do teu coração. Todos os espaços da sua mente e das suas emoções. Isso é intimidade com Deus. Você já reparou que um casal, quando ele anda muito tempo de casado, As pessoas falam, eles se parecem até fisicamente, a forma de falar. Por quê? Porque a intimidade trouxe esta semelhança. Um assimilou coisas do outro. Agora, que fantástico, eu assimilar o que é perfeito de Deus. E assim as pessoas reconhecerão e dirão, você estava com ele. Como eles passaram a dizer dos discípulos, eles estiveram com Jesus. Como que eles reconheceram? Você vai exalar o bom perfume de Cristo? Você vai ser, a tua forma de falar é como Jesus. Quando você falar, você vai ser bondoso, você vai ser benigno, você vai ser manso, igual a Jesus. Mas eu tenho um grande segredo para te dar. O grande segredo da intimidade, eu reservei para este final. O grande segredo da intimidade de Davi com Deus, eu até anotei. Para não esquecer nenhum desses momentos. Eu quero te dizer que Davi tinha intimidade com Deus, porque ele amava Deus em todo o tempo. Ele amava Deus e ele louvava e adorava Deus, quando ele era um pastor e ninguém o via. Ele não precisava de público. Ele estava ali, ele adorava Deus, enquanto ele estava sozinho com as ovelhas. Quando não tinha nenhum familiar, não tinha nenhum amigo. Ele adorava a Deus, porque os íntimos não precisam de fama, não precisam de público. Mas Davi, ele também adorou a Deus no momento da vitória. Como você acabou de ler comigo, ele adorava a Deus quando ele estava sozinho. Ele adorou a Deus para exaltar o Senhor no meio de todos, quando ele teve uma grande vitória sobre Golias. Ele adorava a Deus quando ele era um músico lá no palácio, quando o Saul estava oprimido. Aquela adoração de Davi era tanta intimidade, tanta intimidade com Deus, que não era simples melodia, acordes. Era a unção de Deus, era a presença de Deus. Deus habita no meio dos louvores. Deus vinha pessoalmente quando Davi começava a adorar com todo o seu coração. Então, Davi, ele adorava na solidão, ele adorava publicamente, ele adorava no seu trabalho. Aquilo era um trabalho, porque Saul o chamou para trabalhar no palácio. Seu trabalho era tocar para Saul. E Davi, ele adorava também quando tudo ia mal, lá no deserto, perseguido, sem comida, sem glamour. Ele estava ali no deserto, de lugar em lugar, sem provisão, sem tudo aquilo que ele tinha no palácio. Agora ele já era, não era mais músico de Saul, ele era genro de Saul. E ele adorava a Deus. Veja os salmos que ele fez enquanto no deserto, no deserto da Judéia, fugindo de Saul. Esse é o segredo da intimidade. Tem pessoas que querem a intimidade, mas quando as coisas não vão bem, ela deixa de ir na igreja, ela deixa de orar, ela deixa de ler a Bíblia. Não, o segredo da intimidade é quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. É quando você está no oculto ou quando você está no meio das pessoas. Mas Davi não parou por aqui. Davi adorava a Deus também quando ele pecou. Quando ele pecou e ele foi repreendido, ele reconheceu o seu erro e ele disse, Senhor, eu errei, eu pequei contra ti, só não retira de mim o teu Santo Espírito. Eu me arrependo, eu confesso os meus pecados. Isso é adoração. Adorar quando você erra e você reconhece e você quer voltar para o caminho certo. Você não quer permanecer no erro. Isso é ser íntimo de Deus. Pedro, ele errava, João errava, Tiago errava, mas eles queriam sempre voltar para o caminho do Senhor. Não é permanecer no erro, mas é sair do erro e ficar mais íntimo ainda de Deus. É só você ver o que aconteceu com a vida de Pedro. Ele negou Jesus, mas ele se arrependeu tão profundamente que ele foi, ele se tornou um apóstolo, um apóstolo perseverante, um apóstolo que não negou Jesus até a própria morte e foi uma morte horrível, mas ele disse, vale a pena porque eu estou morrendo aqui por amor ao meu Salvador. E aqui ele também, ele adorava, Davi ele adorou no momento, ele continuou íntimo de Deus, no momento em que ele ficou desolado, quando o filho dele o traiu. Quando Absalão o traiu, Davi ficou muito triste, mas Davi ele adorou ao Senhor, falando e confiando em Deus, orando ao Senhor o tempo todo. E ele voltou para o trono e Davi ele adorava a Deus, quando tudo ia bem no seu reinado. Você sabe que ele dançou, que ele pulou, até Mikau ela recriminou, mas a adoração estava na vida de Davi, quando tudo ia bem, quando tudo ia mal, quando ele estava sozinho e quando ele estava no meio das pessoas. Esse é o segredo da intimidade, não abrir mão da presença de Deus. É uma decisão, eu quero ser íntimo de Deus. Não é uma escolha, porque Deus quer que todos os filhos sejam íntimos. Então a escolha é sua, não é de Deus, porque Deus já te escolheu para ser íntimo. Que você possa escolher esta intimidade com o Senhor e daqui para frente, mudar o nível em que você está de intimidade e de adoração, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. E eu quero te avisar que se você ama a palavra de Deus e quer conhecer mais profundamente, tem muitos cursos aqui no canal. É só você ir para a área de membros, se inscrever na área de membros e você tem mais de sete cursos disponíveis para você. Que o Senhor te abençoe. Graça e paz.